Bom, bom senhor! Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama, setenta lentes, cê manda dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama, setenta lentes, cê manda dos movimentos Esse corpão morena aí, derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí, derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, as que não vale nada a nós, a paixão só Os que presta a gente nem se envolve, e os que não vale nada a nós, a paixão só Na cama, setenta lentes, cê manda dos movimentos Na cama, setenta lentes, cê manda dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama, setenta lentes, cê manda dos movimentos Esse corpão morena aí, derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, as que não vale nada a nós, a paixão só Os que presta a gente nem se envolve, e os que não vale nada a nós, a paixão só As que presta a gente nem se envolve, as que não vale nada a nós, a paixão só